Salve rapazes, suave com a Matheus, tô trazendo mais um vídeo aqui pro canal E rapaziada, como vocês sabem eu gosto muito de cachorro, eu amo cachorro Muitas das pessoas acham que Tusk é meu Pra quem não sabe quem é Tusk, é o cachorro, o husky, siberiano, bonitão, lindo, maravilhoso Que é atentado pra caramba É dos meninos lá da casa, da Breckman, e como eu sou da Breckman também Direto tô lá, eu brinco com ele, mas o Tusk não é meu Moro em outra casa e eu tenho uns animaizinhos aí, eu vou mostrar pra vocês quais são eles Bom, acho que é o mais especial de todos aí, é o mais briguento, é o mais... Esse cachorro é mau, esse cachorro é mau É isso aqui rapaziada, isso aqui é o Merlin Se apresenta lá Merlin Ele ficou tudo sério lá Olha que bonitinho Ele tá tudo sério, né Isso aqui rapaziada, é o Merlin Bom, ele não é uma raça específica, ele é um bacia com vira-lata E vocês devem estar se perguntando por que as patinhas dele é assim Bom, eu vou contar a história do Merlin então pra vocês Bom, certo dia eu tava lá, mano, acho que era quinta série, quarta série, não lembro ainda Toda tarde, criança gostava de voltar da escola e correr pra TV Eu gostava de assistir Cavaleiro dos Odis Chegava em casa, já assistia com Cavaleiro dos Odis Cheguei à tarde, meu irmão surtou Meu irmão pegou e falou Ó, tem um rato aqui E fui ver esse neguinho aqui Bom, é o Merlin Como é Bacê Bacê é aquele salsistinho, pra você que não sabe e tal Salsistinha, a barriga deles não é tão grande Ele é um cachorro grande E ele nasceu, o Merlin e mais seis irmãozinhos Por ser o primeiro a se regenerar Ele foi o primeiro E as patinhas não se regenerou Porque ele ficou encolhidinho assim Então as patinhas não se regenerou E a dona Que tava doando os cachorrinhos Falou que ninguém tava querendo o Merlin Ninguém tava querendo adotar Ninguém tava disposto a adotar ele E assim como tem muita gente que não gosta de adotar cachorro Muita gente que Prefere comprar um cachorro porque Acha mais bonito Ou não sei, porque vai ser adestrado Que não sei o que, etc Eu não gosto de adotar Ainda mais um cachorrinho que é deficiente Que não tem as patinhas Então pra eles acho que Então ninguém quis adotar o Merlin Aí minha mãe pegou E minha mãe ama cachorro O sonho da minha mãe Ser uma dona de ONG lá Tem uma ONG dela Então ela pegou e botou na cabeça E o Merlin Porque se não fosse adotar Se a gente não fosse adotar ele Eles iam sacrificar o Merlin Ia dar uma machadona na cabeça dele Ia matar o Merlin Porque ele nasceu sem as patas Eu acho que ninguém tem o direito De tirar a vida do bichinho Só porque nasceu sem as patas Ele é feliz pra caramba aqui Corre Ele tem que ter grama Se ele tem grama ele tá feliz Mas tem um problema É o Merlin Ele não é sozinho O Merlin ele tem diversão dele Oxi Maria Você já viu a trenta já? Já viu a trenta como que é? Não vai dar certo Meu Deus do céu Ih, tá em caramba Ó a trenta Tá com a vida solta Você já viu como que o Merlin é bravo Merlin, meu Deus do céu Vem cá, tem medo do céu Rapaziada O Merlin tem esse defeito Que ele é muito ciumento Se tem mais um cachorro que o Merlin Que é mais ciumento nesse mundo Me apresenta Porque pelo amor de Deus Se você mexe com o Merlin Perto do Merlin Ih, você quer causar a maior treta do mundo Rapaziada do céu Nossa, esse aqui tá pesado, velho Ele não parece, não tem nada a ver com o Merlin Mas é irmãozinho dele sim Puxou mais pro pai dele No caso a mãe era bacia E esse aqui era vira-lato Então esse aqui nasceu mais vira-lato Ele tá muito gordo, mano Ele tá muito gordo E peludo pra caramba Mas rapaziada Vocês devem estar se perguntando Matheus, por que você não pega uma cadeirinha de roda pra ele? Por que você não faz uma cadeirinha de roda e tudo mais? Bom, eu já fui atrás Mas o caso do Merlin É muito raro acontecer Ter deficiência nas patinhas frontal Geralmente as patinhas traseiras Na maioria das vezes Eu já fui atrás Com fábrica e tudo mais Que mexe com isso Porém é fora Não tem aquele padrão Que já tem na loja vendendo Tem que mandar fazer E pra mandar fazer É um custo muito elevado Então tipo Eu procurei também Carinha que mexe Só com cadeirinha de roda De cachorro Ele só mexe com um cachorro especial Ele lá do Rio de Janeiro Ele faz a cadeirinha Do jeitinho do seu cachorro Falei com ele e tudo mais Até que ele falou Que ele tava afim de fazer o projeto e tudo mais Mas depois eu fui atrás E ele não falou mais nada Não deu resposta Ficou naquilo E é isso Tá ligado? Ficou nisso E pô Eu não consigo Eu não tenho essa inteligência Muita inteligência De fazer uma cadeirinha de roda Então O Merlin fica assim Mas todo dia ele tá na grama Ele não sai da grama De jeito nenhum Só quando chove muito Chove muito Aí ele pega e sai Dá um jeito de sair da casinha dele ali E vai lá pra dentro Mas fora isso Ele só fica na grama A gente não deixa ele ficar em outro lugar Porque Se ele ficar em outro lugar É complicado pra ele Não consegue se locomover Mas bom rapaziada Esse vídeo é pra mostrar pra vocês aí Que Você que quer um cachorrinho Você quer adotar um cachorrinho Vai adota um cachorrinho Tem várias feiras aí Tem várias ONGs Vários animaizinhos Precisando de algum lar também Não é só aquele cachorrinho Da vitrine de shopping Não que é especial Todos eles tem amor pra dar Então é só você achar o seu Cãozinho Que mano É muito bom ter um cachorrinho Só quem tem sabe O amor que é Não só cachorro Gato também Pra quem gosta de gato E velho O Merlin é um exemplo de superação Acho que aqui em casa É Mesmo ele não ter uma patinha na frente Ele faz O que todo cachorro faz É ele briga com o irmão dele Ele briga com o irmão dele Ele corre aqui Mano Vocês tem que ver ele correndo É sério Não tem noção como que ele é rápido Já mordeu vários amigos meus Amigo meu fala assim Ah ele tem patinha Ele vai correr Na hora que vira as costas Ele tá lá mordendo Ele é muito traiçoeiro Ele corre mano É sério Ele pula Você joga a bolinha assim Ele briga com o irmão dele Pra catar a bolinha Tá ligado Ele é rápido pra caramba Então Esse aqui é o O Merlin Merlin quase Espero que vocês tenham gostado do vídeo Esse aqui é o exemplo de superação Aqui de casa Meu exemplinho Esse aqui é pequenininho né Tá vendo já Mas vai ter muito tempo ainda Com nós né Merlin Então é nóis rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostou Deixa o like aí Não esqueça de compartilhar com os amigos Mostra pra mim Mostra pra sua família Mostra pros seus pais Às vezes você quer ter um cachorrinho E eles não deixam Às vezes você é Ah não sei Enfim Se você gostou do vídeo Compartilha com todo mundo Espero que vocês tenham gostado É nóis Forte abraço pra vocês Né Merlin Falou I'll be your lifeline tonight I won't let go I'll be your lifeline tonight I'll be your lifeline tonight I'll be your lifeline today I'll be your lifeline tonight